Isabelle está desesperada por três vezes, diz que foi vítima de assalto e homofobia. Se sente perseguida no bairro onde mora e desamparada pelas entidades e associações que protegem gays, lésbicas, travestis e transexuais. Ela conta como aconteceu da última vez, quando foi abordada por dois homens armados numa parada de ônibus. Eles vieram na direção da BR-16, entraram aqui para o bairro Porto Alegre. Como eu fico aqui durante a noite, eles passaram por aqui e dobraram. Só que eu pensava que era um programa. Eu pensava no meu pensamento, porque eu estava querendo pegar meu onço para ir para a boate. Só que na hora que eu virei, foi a hora que tinha um revólver aqui, que ele assim, passa o celular. Aí foi na hora, eu disse, não, que é isso, que é isso, que é isso. Aí depois eu voltei, aí eles viram que não ia dar certo, porque tinha muita gente de trânsito passando, carro, tá entendendo? Eles continuaram nessa direção. Para mim, é as duas coisas, é o assalto e a homofobia, viu? Porque hoje, Teresina, se diz que tem conselhos de LGBTs, né? Diz que tem ONGs, que ajuda a gente. Para mim, não ajuda nada. Várias amigas da minha raça foram, já morreram. Eu fico muito indignado e muito revoltado. O último caso aconteceu aqui nesta avenida, quando o Fábio, cujo nome social é Paola, enguiçou sua moto bem aqui, neste buraco. Foi aí que ele foi abordado por três assaltantes e, por pouco, não saiu ferido. O cabeleireiro, ainda assustado com o que aconteceu, pede mais segurança para a comunidade e sugere que espaços mal aproveitados sejam transformados em postos policiais. Isso foi isso. A moto acabou, enguiçando no buraco. E, simplesmente, quando eu fui ligar ela novamente, eu vi que ele vinha vindo, eu pensava que ele era um pessoal normal. foi quando ele puxou a faca e deu tempo eu correr com a chave da moto, para ele não poder levar outra moto, que já foi roubada uma moto. Então, por pouco, você não foi assaltado e ferido, né? Por pouco, por pouco, porque o negócio aqui está muito perigoso, viu?